Boas malta, bem vindos a mais um vídeo. Ora, eu mais para a frente tenho uma grande novidade para vocês. O título não é enganador, eu já vos explico o que é. Ora, estou aqui na garagem do meu pai, aqui com o meu Honda, como vocês sabem eu estou leite burro-gobo. Eu tenho andado com o Honda no dia-a-dia. Vou carregar a mala com as peças que faltam para o .gt e vamos à Aveiro levar. Felizmente não tenho que ir no meu Honda, porque isto quer uma renda à gasolina. Vou ter agora a Lisboa com o meu patrocinador da Autoparts e vamos no carro dele levar as peças à Aveiro. Muito obrigado senão no Honda era uma renda. Peças essas que, algumas delas eu já fiz unboxing, outras irão sair ainda. Eu gosto de vos mostrar peça a peça para deixar os links e tudo para vocês verem uma coisa de cada vez. Mas, grande parte das peças que a gente vai levar, ou as peças que vamos levar, são estas aqui. É a suspensão, é embreagem, discos, pastilhas, tubagens de água, ali está o IC, flexível para o escape, etc. Muitos, muito, muito deste material eu ainda não vos mostrei em vídeo. Está lá para editar, tenho que editar ainda. Mas irá sair uma coisa de cada vez para que vocês vejam. Agora, olha, vocês queriam também, perguntam muito pela moto do meu pai. A moto do meu pai é esta. Está aqui. É uma X11. É uma X11. Está aqui a moto do Cota francês. Aqui com as suas personalizações a verde. Está aqui a nossa bike para fazer umas descidas. Mas agora tem pneus de estrada. O meu pai tem andado de vez em quando com ela mais em estrada. Fiquem por aí. Agora vou ter com o meu patrocinador da Auto Parts. Agora não. Agora primeiro vou carregar o Honda com as peças. Depois vou ter com o patrocinador da Auto Parts. E vamos arrancar para a web. E já vos dizemos as novidades. Calma, até já. Eu, eu… eu, eu… Eu, eu… Eu, eu… Eu, ou… Delhiui de Internet todo o meu sa… pursuitando o meuין. Eu, eu… Eu, eu… Eu, eu… Open Estado dasumanarios. Eu, eu, moonaprèsador da Auto Parts. Eu pregunto o meu saw… E os meus apoiantes, deito fora haters, ou seja, ignorantes Eles não percebem, ao estar a criticar ajudam Eles não percebem, ao estar a criticar divulgam Olhem para mim, que eu vou crescendo aos poucos Prendo-me nas teatros e ponho fãs Pessoal, já estou aqui com o rapaz do Auto Parts Ele agora foi ali, meter gasol Olhem ali com os aditivos Estás a pôr o quê? Que isso é aditivo de quê? Regenerante de facto E isso vai pôr o fapa da gás, é? Vamos ver, para ver se ele não quer com o caminho da viagem Bardal? Bardal, espetacular É porque a malta aqui testa os produtos que vende Não é só conversa viada Intensivamente Vamos viajar, vamos de Bardal Epá, o homem já meteu o gasol O homem já meteu o aditivo E já fizemos aqui um aquaplaning brutal Foi, foi complicado Foi complicado Temos andado aqui debaixo de chuva torrencial Agora é que está a porrer Por isso é que é só ver é que a gente está a filmar Porque debaixo de chuva não dava E fizemos ali já umas estrangeiras O homem disse ai a gente para o Drift Tem ali umas estrangeiras Mas correu bem, correu bem Não sabes como? Não sei como Mas correu bem Foi pena não ímos a filmar Mas por acaso foi curioso Pai eu dizia já batemos, já batemos Não batemos nada Salva precisa jogar a módulo Não batemos nada Não batemos nada Mas correu bem Ora já vamos aqui a caminho do nosso punto GT Digo nosso porque agora o meu carro já é mais dele que ele É patrocinador É peça É nosso É vosso Vocês gostam de ver o carro Isto é tudo nosso Aqui atrás vão os casacos todos Porque a mala vai cheia de peças É embreagens É suspensões Intercoolers É intercoolers É turbos É discos É pastilhas É bem Aquilo vai ficar Novo Novo Ou melhor que novo Só aproveitámos o carro seria Ou melhor que novo E uma curiosidade Vai ser vosso Vai ser vosso Vai ser de um de vocês A gente já vos diz como Já revelamos como Quando chegámos à oficina Para já temos que ver se o carro lá está É que eu não vejo o carro a tão tempo que ele pode não estar lá Convém Existir o carro Existir o carro Vamos lá levar as peças Vamos lá ver como é que está o carro lá no AXMotorsport Com o nosso amigo Eduardo Está a elaborar lá à grande A francesa A italiana O .gt é italiano A grande A italiana Mas vamos anunciar uma coisa bacana para vocês E o meu .gt, o nosso, não vai ser mais nosso Vai ser vosso e vocês vão gostar Vocês vão gostar de ter um .gt com aço, aço A gente já fala Fiquem por aí que eu já vos digo A gente já diz como é que é A gente já explica A gente já explica Até já Tchau 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 saber o que é que foi feito no carro, todo o material que foi aplicado no carro, todos os patrocinadores do carro, Autopartes e os outros patrocinadores que ajudaram, principalmente, até ao X-Motorsport, que vai ter o trabalho de moldar isto tudo e meter o carro a funcionar, na gás. Portanto, todas as pessoas que estiveram envolvidas neste projeto, no carro do Biúrio, vão poder ver nesse site os materiais que foram aplicados. Seguir a história toda do carro, será um book que também depois irá com o proprietário do carro. E em Dezembro, em data ainda a anunciar, vamos na sede da Autopartes e da Nivelas sortear. Vocês podem comprar as rifas já a partir de 1 de Maio, por cada rifa comprada, nós vamos lá ter uma tómbula na loja, que vocês podem ver... É lá, a rifinha. Nós, por uma questão de seriedade e transparência, a rifa é física, vocês ao comprar vão receber um número, esse número dá uma rifa física, essa rifa vai ser depositada na tómbula. A tómbula pode ser visitada por todos vocês na sede da Autopartes, no horário normal, ela vai estar a partir de 1 de Maio, com as rifas lá dentro. E, em Dezembro, vamos sortear o carro do Biúrio. Até lá, o Yuri depois vai andar ainda com o carro. Sim, sim, vamos fazer uns reactions, vamos andar com ele pelo estuílo, com uma melhor oportunidade, aos drags em Santarém, em Santarém não, de Fátima, em Santarém, como não ontem, em Vig, vamos aos drags de Fátima. Se houver possibilidade, cartódromos. Sim, portanto, vamos mostrar o carro, para vocês também poderem ver o carro. Nos locais onde tiver o carro, podem comprar lá depois fisicamente rifas à venda, onde estiver o carro, o Yuri vai lá ter rifas e podem comprar as rifas diretamente ao Yuri. Podem comprar no site, podem comprar na loja da Autopartes ou podem comprar diretamente ao Yuri. E depois, ainda há até anunciar, em Dezembro, provavelmente na sede da Autopartes, ou se forem muitas rifas e muita gente, a gente encontra em um sítio onde possamos fazer, vamos então entregar o carro para uma bifeira e um café. Sim, lembrando que uma vez que a gente fez o conteúdo todo, online, todo, na internet, Youtubes, Facebooks, Instagrams, etc., mais uma vez, não vai haver entidades multibanco, não vai haver nada, é Paypal, que é o método de pagamento por internet. Dá, temos visitas, não é mais alguém que era para sair do vídeo. Sim, não é para sair do vídeo. É mais alguém que era para abrir a porta. É para abrir a porta, abre a porta, abre a porta. Sempre aparece no vídeo, eu vou cair. A gente depois corta. A gente depois corta. Pá, quando-nos aqui enfio margens para... Vamos dizer, vamos, eu não estou a ver, estou a ver, estou a ver, não se pode parar, está aqui, não está a gravar? Está aqui. Tudo vai ser feito pelo Paypal. Vocês fazem a compra da Riffa, recebem o número, esse número vai ser o número... que vai ser de senha, o número de senha que depois eles inserem na tumba. Sim, mas também podem comprar diretamente o teatro. Sim, sim, mas a maneira mais fácil é site, paypal. No site está o paypal, paypal, rifa, rifa, tumba. E quem sabe... O feedpunt pode ser inteiro. Pode ser inteiro. No site vamos ter também todos os materiais aplicados, a descrição de todos. Os preços, os preços. Neste momento o feedpunt está quase equivocado aqui em 10 mil euros. Vamos colocar os preços dos materiais todos, tudo o que foi aplicado. Portanto, se algum de vocês tiver um budgetinho que também quiser saber onde é que está o material, podem lá estar. Ficam a saber que não é só bonito. Também custa, também custa. Pronto, agora contamos com vocês para partilhar este vídeo, avisar os vossos amigos, comprar rifas, e quem sabe, para o ano, estejamos aqui a fazer o mesmo. Com outro carro, com outro carro. Isto vai servir para quê? O que gerar das rifas vai servir para... Conseguimos angariar outra viatura. Fundos. Fundos para outra viatura, outra preparação e para o ano. Vamos ver o que é que dá. Estamos aqui a oferecer um M3 ou... Para o ano, está havendo um M3, um 316, um GTR, um GTR... Quem sabe. Ou quem sabe fazemos um SAC-Z, que tal? Ou um Turbiega. Vamos ver como é que corre. Malta, conto com vocês para partilharem o vídeo, subscreverem os canais. Vai estar tudo na descrição, o site, os canais, as plataformas, tudo. Partilhem. Digam que há muita gente a ter a possibilidade de ter um .gt, todo equipado. Por Mapifanio Café. Por Mapifanio Café. Em vendas novas. Malta, fiquem bem. Grande abraço. Obrigado. Vocês aí que ficaram até ao fim. À espera de um gajo, não há gajo porque o carro não anda. Está aqui o homem a desmontar os tripés e as luzes e tudo. Mas vamos dar aqui uma panorâmica pelas pecinhas. Disco de qualidade, embreagem, a junta da cabeça, turbo. Malta queira é turbo. Aqui está a malta envergonhada, que não quis aparecer no vídeo. O mecânico, que é um dos principais envergonhados. Temos aqui a suspensão, pastilhas, correias, óleos, xerapeques. Mil e uma coisas. Mil e uma coisas. Agora, este pessoal está ali atrás. Não quer aparecer. Aquele tem um .gt, aquele tem um .gt, este tem turbilhéias e .gt e tudo. É, tem tudo. Portanto, vocês que não tinham confiança nos .gt, o que é que vocês têm a dizer? Aquilo é bom ou não é? É bom. Vou almoçar, vou almoçar. É bom? Essa é para o fundo? É bom. É bom. Vai malta. Fiquem bem. Até logo.